O Peninho foi um apelido que o meu parceiro Totó Mugabe, aquele que gravou com a Lady Zoo, o Totó Mugabe me botou esse apelido e quando eu tentei mudar de nome, eu ia chamar Carlos Sãs Penha, eu acho. Meu nome é artístico. Quando eu falava meu nome artístico, Carlos Sãs Penha, o pessoal morria de rir. Então eu fiquei Peninha mesmo, quer dizer, é o meu apelido. Só que Peninha me trouxe e me traz muitas coisas boas, muita sorte.